Olá amores, tudo bem? Bom, hoje a Madá vai dar uma borboletada por aí, vamos ao hipermercado extra e eu vou levar vocês comigo, bora? Então deixa a Madá terminar de se arrumar e a gente se encontra lá no carro, tá? Beijo! Tchau! 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 Tab sweetie munição Cuidou, papai Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Na janela quintal da nossa casa Gente, minha parte preferida Roupas Olha que lenda Gente, olha essa coisa mais linda Eu prefiro as sandálias da Ipanema do que da... Da Baiana Eu prefiro, vai escolher uma pra mim, tá? Depois eu mostro Gente, olha o que eu achei aqui Cadeirinhas pra carro R$199,90 Olha essa aqui que linda Olha Linda, linda essa Ai, aqui tem várias coisas pra potocos e potocas Olha, mamãe vai comprar uns negocinhos pra mim também Gente, não usem isso Faz mal Não pode Olha, tem um monte de coisa em promoção Olha, gente Olha o andador, que fofo esse Olha, Niel, que lindo esse aqui R$149,90 E fraldas, 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 fraldas Vamos ver aqui Potocas lindas Ai, mamãe Ai, ai, ai Olha Vou ver roupinhas de neném Coisinhas de neném Coisinhas de neném Mamãe vai comprar um brinquedo pra mim Não, mamãe Olha, Daniel Tem um dadinho ali Mamãe vai comprar um dadinho pra você Né, mamãe Vamos ver aqui do outro lado, gente Ai, gente Estão gostando de passear, rapaz, gente Olha Eu gosto desse mercado, gente Porque aqui tem muita coisa em conta, assim Que são boas Que eu não acho muito caro, não Mas tem coisa cara também Eu covi hoje pra comprar mais coisinhas pra Isabela Ela vai precisar ouvir umas coisas Olha Coisinhas de Potocumir Então tá, amores Depois a gente vê Ai, gente Ai, meu Deus Cheio de gostosuras Olha lá Feijãozão tropeiro Nossa, olha o preço desse Bolo de nozes Amor, vamos comprar um desse A gente comprou o cara Bom, amores Agora Coupinhas prontas Ó Quando chegar em casa Eu mostro pra vocês, tá? E agora nós vamos Lanchar um pouquinho Papai e Daniel Já estão vindo ali Olha Meu potocum E Daniel Mamãe É Quando tiver Pronto Uma vidra E o meu potocum Agora vai lanchar também Né, mamãe? Vai colocar na cadeirinha? É melhor Bom, gente Agora chegou a hora Boa Daniel já lançou E agora mamãe e papai Vão lanchar também Né, papai? E a gente se encontra lá em casa de novo Beijo Olá, amores Agora já de volta em casa E aí, gostaram, gente Do nosso passeio? Gente, eu juro que eu queria mostrar Mais coisas pra vocês Porque eu amo Aquele supermercado Tem de tudo lá Queria mostrar a parte De câmera, mesa e banho De eletrodoméstico Só que o espaço da minha câmera É muito pequeno Tá? Então quando eu tiver uma câmera melhor Eu Com um espaço maior Eu vou fazer assim Pretendo fazer Diversos vídeos pra vocês Assim, mostrando as coisas aqui de Brasília Quero fazer um tour por Brasília Pra quem não conhece Brasília Tá? Então Deixa eu mandar ganhar um dinheirinho Que eu vou comprar uma câmera melhor Então, gente Vim mostrar pra vocês O resultado É... Na nossa ida ao supermercado Comprei, gente Esse kit aqui Da 3CM Pra cuidar do cabelo Da Isabela Tá? É... 3CM Vitamina E E ômega 9 É hidratação profunda O cabelo dela Tá bem ressecado, né? Dá uma tratada Pra passar a escova Pra ficar legal Comprei essa sandália aqui pra mim Porque a minha sandália Tá velhinha Gente Ipanema Eu amo as sandálias da Ipanema Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu Mas eu particularmente Prefiro a Ipanema do que as Havaianas Mil vezes As Havaianas você compra Pelo menos aqui em casa Quando eu compro pra mim Pra Belinha, pros meninos Ela tá novinha Rapidinho Ela arrebenta aqui A correia dela Da Chulé Não gosto As Ipanema São ótimas Eu amo as Ipanema Aí comprei Esse short aqui Pra Isabela Tava aqui Em R$13,99 Tinha de várias estampas Ah, a sandália Foi R$19,90 Eu não gosto muito De falar preço Mas aí as pessoas Me pedem pra falar preço Pra comparar Com o lugar onde elas moram Então eu comecei a falar também Os preços Mas eu não sou muito chegada A mostrar marca A mostrar preço Não Mas Vocês pedem A Madalba é 10 Comprei essa legging Também pra Belinha É R$19,90 Tá Boa Minha filha Tava precisando De roupa Comprei Essa Blusa Que linda Pra Belinha Também Olha Muito fofa Né Quando a mamãe Quiser emprestada Ela pede Pra Belinha R$29,90 Ai Shorts R$29,90 Esse Pra Isabela Outro Rosinha Salmão Né Pra Isabela A maioria das coisas Foram pra ela Que me aposou Que eu tava precisando Bastante de roupinha Gente Não reparem Minhas unhas Pelo amor de Deus Estão todas Imundas de tinta Tá Então Não reparem Que estão horríveis R$29,90 Também Esse aqui Os dois são iguais Só mudam a cor Né Tava usando bastante Assim Shorts Calças Também assim Coloridas Né Comprei Essa aqui Estilo Essa aqui Quando eu vi lá Gente A cara dela Estilo skatista Assim Rock E tal Ela tá nessa fase Skatista Apaixonada por Skate E eu comprei Essa aqui Foi mais cara R$39,90 Olha Eu gosto muito De fazer De comprar roupa Assim lá Sabia Aí comprei Essa calça jeans Aqui também Pra ela Olha A calça Foi R$39,90 Olha Uma calça jeans Pra ir pra escola Pra ir pra igreja Pra dar uma passeada Comprei Essa blusa Aqui Pra mim Pra mim Foram As sandálias E essa blusa Tá Eu achei muito Bonitinha Ó Que foi R$29,90 É uma Malhazinha Bem gostosa E aí Gente Tava em promoção Ai Eu não perdi Vocês sabem Que eu amo Uma promoção Né Ah Comprei meu caput Nem ia mostrar Isso Gente Mas já que tá aqui Eu trouxe a sacola Aqui pro quarto Vou mostrar Eu amo caputino Elizabeth Café Amiga Lembrei de você Eu amo caputino Então eu comprei um caputino Pra mim Tava barato lá E gente Tava em promoção As papinhas Essas papinhas Aqui ó Tava R$1,99 Acredita? Cada potinho Aí eu comprei um monte Comprei maçã Frutas sortidas Comprei banana com iogurte Banana pura Ai Goiaba Comprei De goiaba É da Nestlé Mesmo Olha Tava em promoção É Pera com iogurte Tá O Daniel gosta Eu não dou sempre Todo dia Assim pra ele não Né Mas ele gosta De vez em quando Mamãe dá E se bem que é prático Né Quando a gente sai assim Eu gosto de dar E também Comprei Ah Eu comprei um chucalinho Pro Daniel Que já tá com ele Lá na sala Não deu pra mostrar Numa próxima oportunidade Eu mostro É E comprei Gente A boca Que é escondido Dos meninos Porque isso aqui É meu Meus cereais Eu amo E eu guardo Fico escondido Senão eles comem tudo Olha só Esse aqui é de ameixa Com iogurte Esse aqui é de iogurte Com frutas vermelhas Ó E esse é de banana e mel A mamãe compra e esconde Das crianças Porque as crianças Porque as crianças comem As coisas da mamãe Tudo Tá Aí a mamãe compra As coisas das crianças As crianças comem As coisas delas E as da mamãe Aí eu vou tirar Um De cada caixa E vou dar pra cada um E o resto é meu Só meu Tá bom Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado Eu acho que é só isso mesmo Eu comp... É, eu acho que foi só isso mesmo Gente Que eu comprei Aí a gente lançou lá Vocês viram Eu espero que vocês Tenham gostado De ter saído De casa Famadá Né A gente Deu uma Uma voltinha É Entramos no supermercado Mostrei assim Um pouco Queria ter mostrado Bem mais Mas ainda Vou mostrar muito Daqui de Brasília Pra vocês Tá Então Hum Beijo 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 Desculpa por eu ter ficado Um pouquinho com vergonha Que eu também fiquei Porque é a primeira vez Que eu saio assim Pra gravar Num lugar onde tem mais gente Então eu fiquei com um pouquinho De vergonha Tá Mas a Amadá Vai melhorar isso aí também Tá joia Então Tchau tchau